E hoje nós vamos fazer um tour aqui na Kamikado do Shopping Morumbi, que inaugurou praticamente uma semana, não é? Terça-feira passada. Na terça-feira passada. Então você encontra tudo de bom na Kamikado, pode fazer a lista de casamento aqui, chá bar, pode também. Chá de cozinha. Chá de cozinha ou chá de panela, como você preferir, pode fazer. E eles têm aquilo que a gente precisa fazer dentro de casa. Aliás, uma dica boa, vem chegando aí o Dia das Mães, né? Então tem umas coisas legais. Por exemplo, vem cá, nós já vamos mostrar aí pra você essa promoção da semana, que é esse aparelho de jantar, são quantas peças? 20 peças. E que material, o quê? É milanina, né? Ela é mais resistente, vai na máquina de lavar. Vai na máquina? Vai na máquina de lavar. Quanto custa o jogo, Manessinha? R$ 65,00. R$ 65,00. E tem muitas opções aqui. Tem objetos decorativos, tem faqueiro, tem aparelho de jantar, aparelho de café, de chá, de bolo, panelas, de noque. Quer dizer, o que você precisa pra colocar dentro de casa, aqui tem galeteiro. Olha só que grafinho esse galeteiro. Vocês vão fazer por quanto? R$ 10,00, olha, quatro peças, olha que lindo. R$ 10,00, vem na caixinha, boa dica pra presente, já vai comprando, vai guardando, chegando o Natal, evita surpresas, né? Evita surpresas, porque é bom já ir comprando. Eu, por exemplo, sou uma pessoa prevenida, acho legal, gosto de passar a dica pra você se prevenir também. Vem cá, aparelho de jantar, esse aqui já é porcelana? Porcelana importada, tem 20 peças também. Quanto? R$ 65,00. R$ 65,00 com 20 peças. Então você tem isso e muito mais, tem um monte de coisas pra poder comprar aqui na Kamikado. Eles vão aprender todos os dias, horário de shopping, de segunda a sábado, domingo eles também abrem, mas os horários são um pouco diferentes. Então você dê uma ligadinha pra se informar melhor. LAR Center, por exemplo, ao sábado, fecha um pouquinho mais cedo. Então eles tem no Shopping LAR Center, tem no Shopping Morumbi, tem no Shopping Paulista e no Shopping Eldorado. Um telefone pra você ligar e tirar qualquer dúvida, qualquer. R$ 267-4599, Kamikado. Com mais de 8 mil produtos esperando você, só falta vir e aproveitar.